O que é que é que é que é que é que é um grande negócio. Vamos welter a gente, que vai para o Brasil, o que eles vão ver. Pai, como eu estou? Eu estou com o seu? Você está com o seu objetivo? Com você. Com o seu objetivo é um seu objetivo. O que é esse? E como eu estou com o seu objetivo? Eu vou ter que ir com o seu objetivo. E aí, você está com o seu objetivo. Obrigado. Obrigado.